A justiça ouviu ontem novos depoimentos de pessoas investigadas na primeira fase da operação publicano. Um dos acusados, o auditor Dalton Lázaro Soares, que foi delegado da Receita, negou o envolvimento no esquema. Cinco pessoas foram ouvidas nessa quarta-feira. Quatro auditores fiscais e um ex-funcionário de uma distribuidora de combustíveis. Incumbido de fazer entrega de dinheiro, repassou a tarefa ao pai e alegou não saber na época que se tratava de suposta propina. Só o interrogatório do ex-delegado regional, Dalton Lázaro Soares, levou cerca de duas horas. Segundo a denúncia, ele desempenhava um dos principais papéis no esquema de corrupção da Receita Estadual. Ainda em 2014, ao ser informado pelo GAECO sobre a investigação sigilosa, teria avisado não só os auditores, como também um empresário investigado. Ele negou tudo, assim como outros réus interrogados. José Henrique Hoffman, por exemplo, era chefe do setor de fiscalização da Inspetoria Geral de Fiscalização em Curitiba. Era o responsável pela agenda fiscal e foi citado como um dos favorecidos pela propina pelo principal delator, Luiz Antônio de Souza. Mas alegou sequer ter conhecimento do suposto esquema. O fato de os réus negarem participação nos crimes relatados na denúncia não surpreende o Ministério Público, já que nesta última semana estão sendo ouvidos aqueles que não aceitaram o acordo de delação premiada. Até sexta-feira, mais 15 pessoas devem ser interrogadas.